Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Boris, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Dando sequência aqui agora, cara, a próxima pergunta é a seguinte. Como é que está sendo esse novo projeto com o Ross? O Ross está montando um time, você pode falar alguma coisa com relação a isso, fazer um pequeno resumo sobre esse projeto? E é algo que te deixou mais motivado para o futuro? Foi assim, eu converso bastante com todos os atletas, desde cima até lá embaixo, desde o mais conhecido ao não conhecido. E com o Ross, no caso, também. E eu, em uma conversa no direct com ele, mais como um pedido de ajuda, de um conselho, eu estava sem coach e tudo, eu iniciei um projeto com o Adam também, com o meu coach, comecei agora, e também citei isso para o Ross. E o Ross, em uma simples frase, ele me falou, Caio, faz assim, me dá cinco dias que eu vou pensar em uma forma de te ajudar. E o cara já tem essa visão já do mercado, empresário, investidor, um monte de coisa, ele já veio logo com esse projeto aí. Ele falou, melhor, do que te ajudar, eu vou te ajudar mais pessoas, daí que eu gostei mais ainda. Então eu fui meio gatilho até desse projeto, entendeu? Então de mim já veio esse projeto de ajudar 12 pessoas, 12 atletas, independente se tem coach ou não, se tem treinador ou não, se tem patrocínio ou não. É tipo assim, é tudo que ele sempre conseguiu proporcionar para ele, ele quer proporcionar para esses 12 atletas. Que bom, né, cara? Que bom que a partir de você, o Ross vai conseguir ajudar outras pessoas. É muito bom porque tem muita gente boa, né, cara, do Brasil, que muitas vezes não tem a visibilidade que talvez precisasse para ir além. Então, dando sequência aqui agora, Caio, uma dúvida que eu tenho é se você pretende fazer mais algum show além do Brasil, né? O show do Brasil, ele meio que abre a temporada 2022, até porque ele dá a qualificação para o Olimpia de 2022. E como é que tu vê essa situação aí? Caso tu pegue uma boa colocação, tu pretende tentar algum outro show para consolidar uma vaga no Mr. Olimpia do ano que vem? Eu acho que o atleta, ele tem que tentar, né? Então, eu de imediato, eu não iria até por condições e por todo o cenário, né, que estamos de pandemia, de um monte de coisa, porque tudo também gera custo. Com dólar alto, tudo, então acabaria não sendo, não compensaria eu estar indo para fora, entendeu? Até o investimento, esperar mais um pouco. Mas, de repente, até com esse projeto do Ross, já conversamos, pode ser, de repente, com incentivo, com alguma coisa, dependendo de como eu fiz, para ficar a preparação, pode ser que eu vá, assim, entendeu? Eu até costumo falar, às vezes, o brasileiro, ele espera muito rápido, né, o resultado, o que o profissional vai dar. Em comparação de alguns outros atletas, se você imaginar, pega um Brion, por exemplo, que tem 46 anos, e após de quase 8, 9 anos de profissional, começou a dar resultados agora, entendeu? Outros atletas também. Então, é um caminhar longo, entendeu? Eu não tenho pressa, muitos não têm que ter, mas é que o brasileiro coloca essa pressão nas costas da gente, e a gente acaba fazendo besteira, mas é concentrar e, de repente, não cair nessa vertente, nessa linha de raciocínio. Excelente, cara. Vamos para a próxima aqui agora. Uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal, Caio, é com relação ao apoio, né? A gente sabe que, pô, o atleta, muitas vezes, ele tem família, ele precisa sustentar a família, e o apoio seria algo muito bem-vindo, principalmente para dar uma segurança de que o cara poderia seguir seguramente, seguir de maneira despreocupada com sua preparação. E uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte, você se sente limitado por não ter um patrocínio de uma grande empresa de suplemento, e você acha que isso afeta na tua performance no final? Sem sombra de dúvidas. A gente já escutou alguns comentários, algumas intrigas na internet, né? De alguns atletas ou alguns influencers falando que o atleta tem que trabalhar, que o atleta tem que seguir, primeiro ele tem que ter uma carreira para depois ele ser um atleta. E eu não discordo disso, realmente é. Por exemplo, eu faço educação física, você estuda, entre vários outros, mas eu te digo, você conhece algum, por exemplo, algum campeão olímpia que você via sete, oito horas dentro de uma empresa, não conseguindo fazer suas refeições, tendo que estudar, tendo que trabalhar, cuidando de família, ser um campeão olímpia, eu não conheço esse atleta, entendeu? A maioria dos atletas top, eu acho que toda profissão que se preze, o cara tem que ser 100% focado 24 horas naquilo. Senão ele nunca vai conseguir ser o melhor. Então eu acho que o atleta, ele sempre vai esperar um apoio, ele sempre vai procurar. Tem a galera que pede patrocínio, apoios na internet, e de repente até discriminada por causa disso, né? Ah, você tem que fazer por você mesmo, ou por conta própria, você tem que sustentar. Mas é difícil, a gente não consegue sem o patrocínio, não consegue sem o apoio. Claro, a gente não vai ser um atleta dependente disso, ou só ser se tiver um apoio, mas é muito mais difícil para quem não tem, e de repente para quem tem, realmente tem uma vantagem imensa que você não tem noção. Excelente, Caio. E Caio, para finalizar aqui agora, velho, tem uma pergunta que geralmente eu faço a todo mundo, né? E a peculiaridade da pergunta que eu faço é que eu peço para excluir você mesmo desse top 3 ou top 5, como você ficar à vontade em opinar. E eu digo o seguinte, hoje a gente vive um cenário muito... é um incógnito, muito grande, o cenário atual do fisiculturismo com relação a essa competição clássica que vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque a gente tem os caras que são consolidados, a exemplo de você e o Eduardo Edoque, por exemplo. O PH também, que já é um cara que competiu, né? Não teve uma boa experiência, de acordo com o que ele falou, mas já competiu no PRO. A gente tem os meninos que estão chegando agora, o Gorila, o Ramon. A gente tem também os caras que estão vindo de outras categorias, como é o exemplo do Júlio Balestrin e do Alex dos Anjos. Então, assim, em sua maioria, é muito difícil opinar, né? Porque a gente só tem alguns consolidados que a gente vê, já viu potencial, já viu que dá pra ir bem e depois de um tempo de trabalho, com certeza vai vir melhor. Mas a maioria são pessoas que a gente ainda não tem muita base em que falar. Por exemplo, se a gente for falar do Ramon, a gente vai se apegar a quê? Vai se apegar ao que ele apresentou, quando se tornou PRO, e à estrutura que claramente a gente vê que ele tem propícia para o desenvolvimento para o esporte. Se a gente for falar do Gorila, a gente fala da extrema dedicação que ele mostra nos vídeos, em tudo que ele participa. Se a gente for falar do Júlio, a gente fala de uma muscularidade absurda, até porque ele está vindo de uma categoria muito pesada. E assim se sucedem características individuais de cada atleta. Mas, Caio, se você fosse olhar, identificar potencial, o que você já viu de alguns atletas, com exceção a você, quem seriam os nomes que você acha que vai vir bem e disposto a ir para brigar pelas primeiras posições aqui no Brasil? O vir bem vai depender de dois fatores. Exclusivamente do atleta e da bancada de arbitragem. O que eles têm no dia? O que a arbitragem vai querer? Porque daí entra aquele mérito que eu falei. De campeonato para campeonato, é um físico que escolhe. Se você pegar, por exemplo, citando rápido aqui, o Pittsburgh. Você acompanha o Pittsburgh que teve. O campeão é um físico, por exemplo, que criticaram muito. E aquele Dimitri, que se não me engano, acho que ele pegou segundo ou terceiro lugar. Ele tem um físico, por exemplo, semelhante ao do PH. É um cara de uma linha longa, extremidades longas, cintura fina, dorsal grande. Mas é um cara que perdeu para um cara mais quadrado. Então é o que eu acabei de te falar. Você tem que ver por região e pela arbitragem. É difícil falar qual que é o melhor. Mas aí eu colocando o meu na reta aí. Colocando três. O PH tem um físico bom. Eu acho um físico bonito. Mas é o que eu falei. Tem muito atleta igual a linha dele que não chega nem no top 5 em muitos campeonatos. Eu não sei o porquê, porque é uma linha clássica que agrada a gente olhar. Exatamente. Tem que se ver. Mas eu não entendo por que não entram. Entendeu? Ramon é uma exceção, é uma incógnita, entendeu? A gente não sabe como ele vai chegar, não sabe o que ele vai... Você pode ver, por exemplo, na última entrevista da gente, eu não citei, por exemplo, o Zancanelli. A Zancanelli já fez uma atualização do físico. Já é um físico que eu colocaria ali entre os finalistas, entendeu? Então de lá para cá vai mudar muita coisa. Muita gente vai dar mais feedback, vai repostar e repostar. Mas eu colocaria aí Alex dos Anjos, entendeu? Ramon colocaria Zancanelli. E o Eduardo Edoque. Entendeu? Eu não vou colocar os três, eu colocaria os quatro ali fora de ordem. Entendeu? Mas acho que é os quatro que vai dar. Bom, eu não desmerecendo os demais, mas é o que você falou, é os físicos que eu vi em finalização, vi na Classic, vi dando um resultado mesmo que não satisfatório. E eu creio que de lá para cá eles já melhoraram muita coisa. e eu acho que a tendência e o resultado tende a ser melhor. Excelente, cara. Então, fechou, né? Sempre aquela dificuldade para opinar devido a todos os motivos que a gente não tem, né? O interessante é que não tem motivo para apontar. Mas aí olhando um pouco sobre características individuais e claro, como se a gente fosse os árbitros, a gente tem nossas preferências, né? Agora é aguardar, ver quem é que vai ser o árbitro central aqui no Brasil. Será que é o Tame? Será que é a Sandy? Será que é o Steve Weinberger? Então, todos eles têm preferências no físico, né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, o New York Pro, que é uma competição de o Steve Weinberger, ele é o árbitro central, é sempre muito discutido porque lá no New York acontecem os resultados, né? Acontece uns resultados que vencem os caras mais cheios, que às vezes não tem tanta separação, etc e tal. Quando você vai para um Arnold Classic Ohio, por exemplo, aí os caras dão preferência para um físico mais estético, com a cintura mais controlada, com condicionamento no talo, com bastante separação. Então, sempre há isso aí. Então, Transcrição e Legendas Pedro Negri